Quanto você precisa esperar para morar em um condomínio fechado com fácil acesso a tudo? Na MXV você não precisa esperar nada. Estamos no Parque Castelo de Mônaco e aqui nesse maravilhoso condomínio fechado está tudo pronto. Te esperando. É comprar, mudar e ser feliz. Vem ver comigo, é do jeitinho que você sonha. Começando aqui da área de lazer, olha essas piscinas, que beleza! Não vai ser uma delícia se divertir com a família aqui? E ainda tem quadra gramada para quem é craque de bola, playground para crianças, fitness para perder umas calorias e espaço gourmet para recuperar algumas, salão de festas e para relaxar, um lindo espaço lual e um aconchegante redário. Ê, vidinha boa, hein? É, qualidade de vida, gente, é com a MRV mesmo. Vamos lá então conhecer o AP decorado? A sala tem um formato ideal para você montar os ambientes no seu estilo. A cozinha americana, além da praticidade, completa o ambiente com muito mais charme. E você ainda tem plantas com opções de dois quartos, com e sem suíte. Tudo bem arejado e aconchegante. Não vai ser ótimo morar aqui? Olha, e essa localização no Pioneiros também é show, viu? Aqui pertinho você tem o supermercado Atacadão, a fábrica da Coca-Cola, a mata preservada da UFMS e as avenidas Costa e Silva, Interlagos, Via Morena, Senador Filinto Miller e Manuel da Costa Lima. Ou seja, além da praticidade, é uma região que se valoriza mais a cada dia. Gostou? Então aproveita que isso tudo está prontinho te esperando e vem pra cá, vem! Mas procure logo um plantão da MRV porque restam poucas unidades à venda. Música Música Música